Esse perfume é produto químico que tá na boca de geral DJI SC O DJ Oficial Equipe Os Mal Criados Vai na pica, vai na pica, tá suave Vai na pica, vai na pica, tá suave É o DJ P7 que toca pra escadelinha, vai É o DJ P7 que toca na favelinha, vai Vai na pica, vai na pica, tá suave Vai na pica, vai na pica, tá suave É o DJ P7 que toca pra escadelinha, vai É o DJ P7 que toca na favelinha, vai Fiquei conhecida como uma menina do Lolo Gente, eu tô sintomatizada, gente Antes que eu vou, o povo fala assim Oi, você é louco P7, moleque é da hora Pega as piranhas, depois ele joga fora P7, moleque é da hora Pega as piranhas, depois ele joga fora É mulher, eu ligo pro que os outros vão falar não, tá? Eu vou no P7, tá aí? Querem não terminar, você vai se arrepender E vai querer voltar Só que aí não vai dar mais que eu voltar em outro lugar Puta dia, tá aí de volta Asana Muzinha, que saca de cara aqui Asana Muzinha, que saca de cara aqui Pasã Muzinha, que saca de cara aqui Asana-asana, asana Muzinha, que saca de cara aqui Então roça na mocinha, que é só tem cara que gosta Então roça na mocinha, que é só tem cara que gosta Então roça no, roça no, roça no Voltaria, tá de volta Eu não morava, parecia me dar E eu respeitei, trai, eu não trai Tudo no seu tempo, mas agora eu tô assim Sábado e domingo eu tô de folga, né? Se não, o homem não aguenta Dura, 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 dura na segunda Morena na terça Quarta, vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário, eu tô papada Dura na segunda, morena na terça Quarta, vem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, que eu gosto demais Será que dá ruim o calendário, eu tô papada É o Tide Pereira, hoje não Tá levando o mar pra o ouvido O I7 chama, chama elas pra cá O I7 chama, chama elas pra cá Deixa eu volar, deixa eu volar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar O I7 vai te pegar e depois te abandonar Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar O I7 vai te pegar e depois te abandonar Vou te pegar, te pegar, vai te pegar, vai te pegar Meu Deus, tamo bem louco, tamo com quatro putas dentro do carro O R7 ele é foda e só para de meter Quando a cama quitar O R7 ele é foda e só para de meter Vou te pegar, te dar caído Elas querem os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x7 Ela tá jogando na minha cara, então vou ter que levar O que agora dizia, Eero e Martins? Eero e Martins? Mais uma Planejou assalto, pica, planejou assalto, foda Parvalioso que nota a nossa tropa Alguém pode dar dois tiros, dois de comando Dois tiros de posições A mãe tá enfiando tudo, a tua roupa num saco de lixo Hoje nós tapico e pivete, tá? Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Nem Guidaste, te tirar de cima do meu pau Nem guindaste, te tirar de cima do meu pau Cabelo Lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo Lourinho disfarçado e coisa e tal Nem guindaste, te tirar de cima do meu pau Nem guindaste, te tirar de cima do meu pau Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem lolo, tem piroca pra me sentar